Aí galera, como é que tá ficando a matinha? Agora só falta pintura. Tá vendo? Só falta pintura agora. Tem que desmontá-la. Falta botar o protetor da correia ali também, né? Mas já tá, já tô dando volta com ela. E depois tem que fazer o estofamento do banco ali também, que isso aí vai ser por conta do carro. Não vai ser por minha conta não. Vai lá, bebê, dá uma voltinha na motinha. Vai lá, vai lá, vai. Vai lá. Ah, moleque. É, você gostou? Legal, né?